É, rapaziada, tamo falando aqui de código, porque vocês sabem, quando a gente fala de código, a gente não fala brincando, mano. Sim, lançou finalmente um novo código, já faz um certo tempo aqui, aliás, na minha opinião, que não lançava, tá ligado? Então a gente vai tá vendo literalmente o que esse código dá também, né, mano? Porque não adianta nada a gente usar o código sendo o que a gente não sabe o que dá. Então, imagina, se eu uso o código, se reseta aí sem você querer, tá ligado? Então não adianta muito bem, né? Então, bom, esse é literalmente o vídeo de hoje, bora literalmente prosseguir pro vídeo. É, eu esqueci de comentar, mas sim, a gente tá com uma nova roupa aqui no Roblox, que é essa roupinha aqui. Você pode tá adquirindo lá, minhas duas, a calça e a camisa, cara, são literalmente as duas últimas roupas lá no grupo. Então você pode tá adquirindo aí, primeiro link da descrição, fechou? Você pode tá comprando e me ajudando, fechou, rapaziada? Então é bom, bora pro vídeo de hoje, mano. Só nos gostaria de dizer que finalmente, mano, tamo voltando à frequência normal. Então se você puder deixar o like pra ajudar, tá ligado? E mandar esse vídeo pra mais pessoas já ajuda demais, fechou? Enfim, bom, já tem uma aqui no meu YouTube, porque é literalmente nesse vídeo aqui de 9 horas atrás. Caraca, parece que não. É, porque é cedo, né, mano? A hora que eu tô gravando o vídeo. Nem sei que horas você vai tá saindo, mas, bom, é isso. Seguinte, literalmente, o GamerRobot lançou esse vídeo aqui, ó. Código. A de mim, é... Abusa aí da forma V4, né, da Cyborg. Então é basicamente isso. Eu vi o vídeo já, sendo sincero, é muito da hora, porque acho que é por aqui, eu não me lembro ao certo, mas em algum momento desse vídeo aqui, acho que é por aqui, ó. É por aqui. Vamos só diminuir a qualidade, porque senão eu pensei que explode, né, mano? Então, olha o tanto de coisa que tá aberta aqui, não, não, não. É o Roblox, a outra aba ali no Google. É muita coisa que tá aberta aqui, então, tipo, também não tem como, né, rapaziada? Vocês entendem aí? Ó, seguinte, ele começa a tirar um X1 com a rapaziada. Obviamente, ele é level mais level que a gente, né? Ele é level 16, 1000, né? Então, level muito absurdo. Mas, tipo, ó, é aqui, ó. Aqui, rapaziada, vai dar o Paranauê, que é o quê? Ele vai perceber qual que é a fita, porque, ó, vocês tão vendo, ó. Ele tá tomando muito ataque, né? Tá tomando milhões de ataques, aliás, né? Fechou. Vai ter uma hora que ele vai tentar andar. E essa é a hora que ele vai tentar andar... Mano, você vai ver. Tá, fechou. Ele tá falando da habilidade da... Da... Da ciborga, eu acredito que é essa daí. Olha a velocidade dele. Olha a velocidade dele por causa do bagulho da Fisch, mano. Mano. É que, obviamente, provavelmente tem mais de uma pessoa com a Fisch, né? Mas olha isso aqui, véi. Ele tá andando em câmera lenta, mano. Ele tá andando em câmera lenta. De novo, ó. Ele vai sair e já vai tomar rajada, ó. Cadê, ó? Aí, ó, saiu. Cadê, ó? Acabou... Não, tá na... Tá na dimensão aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar. Mano, tem uma parte, acho que é por aqui, ó. Tá, ele tá atindo PVP com o maluco aí. Acho que não vai matar... Não vai não, imagina. O maluco literalmente level 4... Não, 4 mil nada. A gente já level 2 mil, rapaziada. Puxou o cara de level 16 mil, mano. É loucura, véi. Por que que ele foi puxar ele, véi? Pra você matar ele, tem que ser literalmente em grupo, tá ligado? Aí, ó. Tem que ser dessa forma, mano. Tem que ser dessa forma, senão não mata, mano. Senão não mata ele. Não mata ele. Não mata, não mata. Olha aí, ó. Ele ativou o bagulho da raça, vocês viram ali, ó, né? Ó a velocidade por causa da... Da shark, mano. Ó a velocidade por causa da shark. Mas olha a vida dele também, mano. Não para de subir e descer, de subir e descer. Enfim. Ele fica nisso aí, mostrando aí o PVP e tudo mais. Puxou, ele literalmente fica nesse PVP frenético até que acontece isso. Olha a vida dele. Cara, patético, né? É patético, né? Então, bom. Vamos prosseguir aqui porque o código tá por aqui, rapaziada. A gente vai tá pegando aqui, ó, o código com vocês, ó. Bom, aqui. Literalmente passa a mini transiçãozinha ali. E o código é literalmente esse aqui, rapaziada. E ele vai tá literalmente explicando que dá literalmente 20 minutos aqui de XP. Caraca, a gente falou sincronizado. E vai tá funcionando por um mês. É o que eu entendi. Um week. É, um mês. Então, ele falou que o próximo código vai ser quando chegar a exatos quantos? 1.3 milhões, é. 1.3 milhões de inscritos. Tá bom. O código é literalmente esse. Eu não vou usar. É, não vai de dever usar porque não vai. Aqui, ó. Mas é esse aqui, ó. Type for. Aqui, ó. O batinho. Tá ligado? Você vai tá usando esse código aí. Literalmente da forma que ele digitou aqui, ó. Olha, ó. Batinho. Tá bom? Então, é literalmente esse o código aí. Literalmente o novo código que tá funcionando aqui pra gente. No Bloxfruits. Como eu disse, 20 minutos aqui de WXP. Não tem pra mim o porquê usar. Então, eu não vou usar. Porque vai que, sei lá. Isso aí aconteceu um mini update nesse mês aí. E, sei lá. Por algum motivo aí. Vem um novo level máximo. Então, eu não vou tá usando por isso. Tá ligado? Então, eu vou tá deixando guardado. Porque como eu expliquei. Vai que é, né, mano. Nunca se sabe. A vida é meio louca. Mas, você pode tá usando aí. Você que tá precisando. Você, seu amigo aí. Sei lá. Manda pro seu amigo aí, cara. Que tá subindo de level agora. Tá grindando aqui no jogo. É bem interessante aí pro mano. Fechou, rapaziada? Inclusive, essa é uma das melhores formas pra você tá grindando aqui no jogo. Por quê, rapaziada? Esses códigos são momentâneos. Então, tipo. Como vocês viram. Um mês. Então, podemos dizer que você tem um mês aí, né. Se você não quer, tipo. Criar uma conta do zero pra grindar. Tem um mês aí, né. A partir. É. Mais 29 dias aí. Por aí. Então, tipo. Vocês entenderam, né. Tipo, não é toda hora que tem um código desse. Então, é interessante você tá aproveitando a hora que tem. Tá ligado? Eu, pelo menos eu acho. Eu gosto sempre de tá aproveitando, né. Mas nem sempre tem como, né, rapaziada. Mas nem sempre aí. O bagulho é no voo basicamente, né. Mas então, a gente tem que usar aí quando dá. Né. E eu não gosto de ficar grindando toda hora. Mas quando eu grindo, conto. Tento aproveitar, tá ligado? Acho que teve algumas séries aí que eu fiz. Né. Dessas coisas assim, de Nubia Pro e tudo mais. E normalmente eu gostava de fazer quando eu tinha código assim. Né. Código extra, né. Porque, tipo, como vocês viram, esse código não vai ser pra sempre, né. Então, eu gostava de aproveitar nesse sentido aí que eu quero dizer. Então, é bem interessante você tá fazendo isso aí. Tá ligado? E nem só isso, mas como eu disse, mano. Mandar pro seu amigo. Porque às vezes, mano. Eu, principalmente. O tanto que eu tava moscando e os meus amigos mandavam código pra mim. É sacanagem, cara. Eu nem sabia onde que eu lançava código. Mas, tipo, hoje em dia. Eu já sou mais legal nessas coisas, então eu sei, né. Então, obviamente, é bem ao contrário disso, né. Mas, como eu tô explicando, né. Pode ser que, sei lá. Alguém tá moscando em alguns seus amigos. Não acompanha muito o YouTube aqui de Blogs Fruits. Então, manda aí pra ele, cara. Vai ajudar ele demais aí. Eu tenho certeza. Então, é isso, né, mano. No geral, esse é o vídeo de hoje, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu aqui. E não é por nada não, mano. Não é porque essa skin aqui é minha. Mas, cara. Fica muito lindo, mano. Fica muito lindo o Haki aqui com essa roupa, cara. Sinceramente, parece que é tipo da própria roupa, sei lá. Tá ligado? Eu sei que eu achei muito bonito isso aqui, mano. Então, é literalmente isso, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou, você já sabe. Vai deixar o like. Se inscrever, porque me ajuda demais. Enfim, é isso. Eu posto todo dia vídeo aqui de Blogs Fruits. Então, se você gosta de Blogs Fruits, se inscreve. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti